Música Você conhece a Enhel? Uma marca alemã com 46 anos de tradição que chegou ao Brasil para ficar. A Enhel está presente em mais de 50 países, desenvolvendo e comercializando soluções e produtos para utilização profissional em casa e no jardim. Conheça a roçadeira gasolina BGBC 43, e saiba como deixar o seu terreno limpo e seguro de maneira fácil. O corpo em alumínio deixa a ferramenta mais leve para utilização. A roçadeira BGBC 43 tem partida fácil, permitindo iniciar o trabalho sem muito esforço. Acompanhe um cinto com proteção lateral, que proporciona maior conforto no seu trabalho. Este cinto de apoio possui um engate fácil de ser desconectado. Este equipamento possui sistema antivibração e todas as funções no punho, ligar, desligar e acelerar. O equipamento acompanha carretel de linha, com diâmetro de corte de 41 cm, e lâmina de 4 dentes, com diâmetro de corte de 23 cm. A roçadeira gasolina BGBC 43 tem motor de 2 tempos, com 43 cilindradas, potência de 2 HP, e tanque com capacidade para 0,8 litros. Você deve utilizar sempre gasolina misturada com óleo 2 tempos, na proporção indicada no dosador que acompanha o produto. Roçadeira a gasolina BGBC 43. Robusta e completa.